Opa, tem cara aqui onde eu tô Tem um cara dentro da delega Eu vou entrar arregaçando esse cara Ai, pula, pula, pula aqui O cara dentro da delega aqui onde eu tô, já incomarou Vou matar esse cara aqui Vai, maluco, dá cara aqui, vai Vem, maluco, vem Será que você vai ficar deitado aí, mano? Eu vou ruxar, não sei que eu sou louco, velho Eu vou ruxar em você que eu sou louco O cara doidão, velho Matei Olha, falei que eu sou louco Ah, mano Ah, não, vem cá Ah, a Deizinho não faz uma dessa Ele tava com uma saiga Pega a saiga Ah, peguei Aí, Michone, só vem que a gente já tem arma pra nós O cara virou papelão já Matei, sem vergonha Que munição que tem nessa saiga Deixa eu ver aqui Cara, falar real Pra mim tá totalmente Com lag o servidor também, viu? Um pouquinho mesmo Demorando pra puxar a arma Tá muito ruim Eu tento subir aí Sai daqui, comarou Eu vou indo pra aí Vou ter que passar balota Um monte de cidade aqui Se eu sobreviver pra chegar aí Eu chego aí Ai, tá vindo outro cara atrás de mim Ah lá, o cara voltou O cara voltou O cara spawnou ali Voltou Voltou brabão Voltou brabão na Delega O cara que eu matei, eu acho Olha lá Ele spawnou ali Voltou brabão Mano, eu vou voltar Vou dar um tiro só de De saiga nele Só pra zoar Ele entrou na Delega de novo Já voltou doidão Vou vazar, velho O cara não quer dar a cara Vou vazar O cara ficou congeladinho Dentro da Delega Não sai não Ele quer que eu entre lá Pra pegar ele de faca, né? Vou nada Ele me trava na parede O ping pra ele tá mais baixo Ele me regaça na faca É, aí é foda Leandro, tá rolando um tiroteio Que balota, velho Balota? Nossa, a bala tá comendo aqui Aham Ah, eu vou tentar ir pra aí, então Vou tentar resolver essa treta também Ah, vou vazar Deixa esse cara pra lá Não vou entrar ali, não Ele pega eu na faca Me regaça E eu me ferro Vambora Cheguei, Michone Balota, hein Só chegar em balota Beleza, tô tentando respawnar Mas tá foda Foda, tá foda Nossa, os caras tá tretando aqui já, velho Caraca, velho Balota é da hora Quando tem base militar aqui Porque a treta rola pra caramba Cadê os caras? Deve ter cara camperando aqui pra caramba Pó de munição aqui Ó Isso aqui foi tiro dentro da delega Dá pra pegar esse cara pela delega por ali, ó Eita porra, aí fodeu Cara, tá aqui em cima mesmo, andar de ano Ah, hello meu toba, filha Entra aí Eu não posso voltar, mano Ele puxa Você tá aqui em balota? Não, se perda Um KM Boa Um KM e meio Tem cara aqui dentro da delega Matei Já peguei um Tem outro lá em cima ferrado Nossa, tem muito loot aqui, Michone Só vem Ah, tô indo, tô indo Rapidinho, tô indo Matei outro Nossa Deve ter mais cara aqui dentro, eu acho Um cara aqui em cima, droga Ixi, tá ferrado Tem um aqui ferradão Se você vir aqui, a bala vai comer, Michone É pra ir, né? M200 Tem um ferradão aqui dentro Ai meu Deus, toda fake de granada Essa é o vagabundo O cara tentou dar um fake de granada em mim, safado Bicho, está só o pó Da TV Ai, que isso? Oxe, apareceu outro cara do nada O que que rolou aqui? Eu não entendi agora Tinha um cara em cima E entrou outro cara embaixo Véi Entendi nada agora Achei que o cara estava dando um fake da bandagem Tá ligado? Tem um cara de SKS atirando aqui Se arma aí, se arma aí Tá, vou pegar o loot Estou indo por aí, tá? Tá Tá bom Ai, caraca O cara está atirando muito aqui da SKS Não laga, jogo Não laga, na moral Meu Deus Meu Deus Laga a arma Peguei uma AUG Estou voltando aqui Matei um cara Está de army band Matei um aqui Encaixar o outro agora ali Encaixar o outro O cara Caraca O cara moscou muito pra mim agora Tentando achar o da SKS agora, hein Você está onde, Michone? Vou sair daqui da delega agora Peguei um loot aqui Vou sair daqui da delega agora Tá, tentando achar os outros caras, hein Vou levar a arma pra você Não, estou armado Estou tranquilo Estou de AUG e Sniper Quero achar só um cara que estava de SKS aqui fora Tirando Essa arma com mato Eu odeio essas armas de mato Ai meu Deus Caraca, o cara moscou muito Mas o cara estava de army band e rosa Então deve ter alguém com ele Você está do lado dos tiros aí? Estou indo para aí Estou, estou indo para o lado dos tiros Travessando a rua Está comigo aqui não Ai, matei e desmaiei Peguei um cara aqui, matei e desmaiei Estou chegando, estou perto dos tiros Vou levantar, vou levantar Vou levantar, na rajadona, tá? Tá Vou levantar Caraca, eu escutei o cara Estou de verde Nossa, para mim já acabou Para mim acabou, Michone Meu Deus, guarda a arma Ai não Guarda a arma Me ajuda a passar a bandagem rápido, Michone Fazendo um favor Não, não, não estou te achando Aqui, aqui, aqui Direita, sua, direita Costa, 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 costa Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Ai meu Deus Não te vejo, não te vejo Ah, estou te vendo, estou te vendo, estou te vendo Ah, eu vou morrer Bandagem, 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 bandagem Um corte só Aí, deu bom, deu bom, deu bom Deu, boa, boa Já era Caraca, esse cara me acertou de MP5 Acabou comigo, velho Que isso, mano? Rasguei ele na bala Se não falar que isso é ping, mentiu Tirei primeiro no cara e caí primeiro? Tem uma MP5 ali no meu loot Nossa, agora estou fora de game, hein, Leandro Fora de game, velho Caraca Quem está passando aqui, você? É o cara, é o cara Pegou ele? Vou pegar ele aqui agora Pega ele, pega ele Vai para a vala, peladinho Boa, 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 boa Boa, boa Baza daqui Caraca, Leandro Boa, boa Mete o pé Mete o pé daqui, rapaz Tem que esperar minha vida melhorar, velho E aí, esse tiro aí Nossa, lá na frente Acho que lá na delega Deixa eu ver se eu tenho visão desse cara Estou me movimentando aqui Meio só as tripas Vou olhar também Opa Tem um cara aqui na esquerda Aham, aham, aham Deixa eu ver se eu tenho visão Estou sem visão desse cara Nossa, eu estou só o pó da rabiola Querendo para a treta Só o gerbalo mesmo Caraca, eu estou sem scope E como acertar esses cara Eu não tenho visão Sobe sanguinho, a moral Não vejo Você está de sniperzira aí, com scope? Aham, estou Eita Foi de você Aham Desmaii, aham, desmaii Estou vendo, ele está vindo Vou pegar ele Vou pegar ele Todo só o pó Vou pegar ele Vou pegar ele Peguei Não te finalizou Levanta, levanta, levanta Leandro Boa, peguei Boa, caramba Boa, é nóis Nossa, ele está vindo para te finalizar Você vê como eu peguei ele aqui, cara Eu peguei ele Com as pernas arriadas Eu andando todo Me arrastando Eu não consegui pegar Boa Nossa, valeu Salvou demais Perdi até me snap Faz o luz Faz o luz Faz o luz do cara Para ficar tranquilo aqui Era esse cara que estava te snipando Matei ele Para pegar Estou aqui deitado na motinha Da frente dele Estou vendo aqui o corpo Deita aí Cuidado Fica deitada Boa, caraca Aqui é nóis, galera Salvou no timing Salvei Ele veio de finalizar Eu peguei ele Boa, boa Caraca, jogou demais Jogou demais Que isso, estamos juntos Faz o loot aí, acho que ele está de plate e tudo Boa, caraca Se tiver munição 556 Estou precisando de um pouquinho Boa, galera Conseguimos Caraca, peguei o cara Opa, tem alguém na nossa direita Cuidado Escutou alguém na direita Estou dando uma visão aqui Peguei no momento certo Ele não tem remédio nada não Não, na verdade não reparei Não olhei Vou tentar olhar aqui deitado Se eu morrer também Eu já estou morto Ele tem uma Ele tem? Você pegou? Se quiser eu te drop o pente Não, eu estou de alg Ah, não Então está de burro Não, não tem não Tem a savana Vou pegar a savana dele Boa Mochilinha e o capacete Ele tem uma Ah, ele que estava tirando de SKS, Michoni SK, né? Aham Estava de SK Estou voltando aí a posição, tá? Beleza Estou um pouquinho para trás Que hoje nós estava, sabe? Aham Um pouquinho para trás Deitadinho aqui Estou de uma posição melhor Que a posição que eu estou está ruim Vou pegar um matinho melhor, velho Eu peguei um matinho que melhor também Vou deitar aqui Amorzinho, você quer ela ou não? Não, eu estou de Tundra Boa Vamos ficar aqui Está saindo e subindo Ai, tomei Tomou? Tomei da frente Vem no coco Se ele for no seu corpo Ele vai tomar É, fica cravado aí Vou tentar voltar Boa Caraca A treta está louca aqui